Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Como vocês podem ver, eu tô com a cara amassada, então é o quê? De manhã, né? Semana passada eu gravei um vlog, que vocês gostaram bastante, eu adorei o feedback de vocês em relação a esse vlog, onde eu mostrei minha rotina de dona de casa que trabalha fora. Mas eu só trabalho fora duas vezes por semana, gente, e nos outros dias eu tenho uma outra rotina. E é isso que eu vim mostrar pra vocês hoje, como que é a minha rotina da manhã em casa, o que eu faço, tudinho vou mostrar pra vocês. Agora, gente, acredito que se quiser, eu estou com essa cara amassada, são 10 horas da manhã. Mas deixa eu explicar por quê. A Manu dorme comigo na cama, e eu fico com muito medo de sair da cama e deixar ela sozinha aqui, e ela cair, porque já aconteceu uma vez. Eu deixei ela na cama, cercada de travesseiro e tal, e toda hora eu vim olhar, toda hora eu vim olhar, e entre um intervalo de eu olhar, ela caiu da cama. Então, desde aquele dia, não importa que horas ela corte, se ela ficar até uma hora da tarde, eu fico até uma hora da tarde na cama com ela. Também não acordo ela antes, porque é criança com sono. Quem tem bebê, gente, sabe que se cortar o sono, pelo amor de Deus, depois eu não faço nada durante o dia. Então, tem bebê chegando aí. Então, eu fico com ela até a hora que ela quiser. Às vezes eu levanto, fico no celular, deitar aqui do lado dela, respondo comentários, essas coisas. Ou então, às vezes eu aproveito pra descansar também. Tem dia que ela acorda 6 horas da manhã, e eu acordo com ela. Tem dia que ela acorda 10 horas da manhã, e eu acordo com ela. E assim a gente vai, tá? Tem um bebê chegando aqui, ó. Oi, neném! Tudo bom com você, filha? Você não tava lá na sala brincando? Você não tava brincando lá na sala? É! 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 E lá vem ela. A Manu, ela não sabe se se arraia ou se engatia. Essa meia tá podre. Apodreceu. Meu Deus, ela achou minhas compras debaixo da cama, gente. Eu não tenho armário? Aí eu guardo uma parte das compras debaixo da cama. Tu achou minhas compras, mulher? Enfim, gente. Esse vai ser meu dia normal mesmo que eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos trocar essa fraldinha com xixi? Xixi? Sim! Vamos! Vamos tirar esse xixizinho que tá muito xixi, mãe. Eu sou o que ancha, mãe. Que tem muito xixi, mãe. Me ajuda. Vou trocar a fraldinha dela. É uma das primeiras coisas que eu faço de manhã, gente. É trocar a fraldinha dela. Eu só lavo o rosto e venho. Vamos trocar essa fraldinha bem bonita. Parabéns pra Manu. Bate parabéns pra as tias verem. Parabéns pra... Eu tirei o brinquedo dela. Parabéns pra Manu. Toma, 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 toma. Vamos trocar essa fraldinha. Ó, gente. Manuzinha já tá aqui, ó. Brincando. Já tá de fraldinha trocada. Aí eu vou deixar ela aqui brincando. Ver se ela fica, né? Porque agora onde eu vou, ela vai atrás de mim. E enquanto isso, eu vou ir lá preparar o nosso café da manhã. Alguma coisinha bem simples. Gente... E pra não eu vou fazer até não eu calmo não. Então eu calmo de fogo 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 de fogo. Tchau, tchau. Gente, já botei meu cuscuz no fogo, mas aí eu descobri uma coisa. Olha isso. Acabou minha manteiga, minha margarina, né? Então eu vou ter que ir ali na padaria comprar porque cuscuz seco eu não consigo descer não, gente. Ih, tem alguém aqui que já achou meus potes, olha. Quem será que achou meus potes? Ela ama esses potes. Vou ter que ir ali na padaria rapidinho. Bom, gente, acabei de chegar da padaria. Tô cansada. Porque eu tive que levar a Manu num braço só. Meu braço tá morto. Doze quilos não é mole não, gente. Mas olha aqui, eu comprei aqui, ó. Uma manteiguinha. Manteiga não, margarina. Gente, eu chamo tudo de manteiga. É igual eu chamo tudo de nescau. Chamo tudo de leite moça. Então eu comprei aqui uma. E já aproveitei a viagem, ó. E comprei uns ovinhos. Porque cuscuz com ovo, gente, é casamento perfeito, né? Enquanto isso, ó, meu cuscuz já tá pronto. Hum, gente, eu gosto de cuscuz assim, amarelinho, soltinho e bem macio. Ai, que delícia. Mas primeiro, eu preciso dar café da manhã pra essa criança. Manu. Manu. Quer nem saber. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E não sabe Meu quarto Ele era na outra posição A cama ficava encostada ali na cabeceira E eu que fiz essa cabeceira Agora ela tá sujinha, né? Porque tá velha Mas eu que fiz essa cabeceira, gente De isopor Inclusive eu tenho até vontade de ensinar aqui no canal Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Eu fiz de isopor E eu adorava ela Aliás, eu gosto dela, né? E coloquei esse papel de parede aqui, né? Papel de parede não, é tecido isso daqui, tá? Dá pra ver até uma emendinha ali, ó Isso daqui é tecido E aí, gente, eu tinha feito aqui Só que na hora de fixar ela por causa do tecido Eu não conseguia colar ela Então eu colei com cola de tecido Colei ela direto lá Então ela não sai Se eu arrancar, vai ficar tudo horroroso ali na parte do tecido Então por isso que eu deixo aqui Aí nós tivemos que mudar o quarto Os vizinhos estão gritando Nós tivemos que mudar o quarto Pra poder caber o bercinho Porque se eu botasse a cama aqui esticada Não dava pra passar entre a cama e o berço Então não tinha como E se eu botasse a cama aqui esticada Não dava pra colocar o berço do lado também Porque aí a gente não teria acesso ao guarda-roupa, né? Então acabou ficando assim Meio fora de lugar, né? Eu tenho vontade de mudar Mas aí pra mudar Eu tenho que tirar a cabeceira Tirar o tecido E aí pintar de novo a parede Ou então colocar outro papel de parede Eu confesso que No momento não dá pra fazer isso Então por isso que eu tô meio assim Desconjuntado, tá? Só explicando pra quem é novo Gente, eu não entendo como que Louça suja desse jeito Eu ontem à noite Depois da janta Limpei tudo Só ficou duas panelas Que eu fiquei com preguiça de limpar a porta da janta Olha como é que já tá Só de café da manhã Eu consigo fazer tanta sujeira Que nem eu entendo Então eu vou limpar aqui tudinho Aproveitar e limpar esse fogão aqui Que tá o ó do borogodó Guardar essa loucinha aqui E tentar adiantar mais alguma coisa Enquanto a Manu tá aceitando de boa Ficar ali no chão 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 Ó, gente, cheguei a conseguir limpar o fogão. A louça só faltou a coscoiseira. Aí eu tô descongelando aqui, ó, o almoço da Manuco. Como vocês sabem, eu deixo congelado pra poder adiantar, ó. Aqui tem feijão congelado, franguinho com abóbora e tem chuchu. E aí eu só complemento com um pouquinho de arroz, alguma coisinha assim. Fica muito mais prático pra mim. E aí quando for mais tarde eu faço alguma janta freixinha pra ela. Mas, por exemplo, hoje que eu acordei tarde, fica muito mais prático e já ter algo pronto. E ó, gente, ela não tá aqui azeida igual o limão. É, eu tô azeida igual o limão, mãe. Aí eu vou dar a comidinha dela, ela não quer mais ficar no chão. Ai, nem no colo. Ó, se eu boto no chão, ela chora. Se eu fico com ela no colo, ela chora. Vai puxar. Ó, no chão ela chora também. E o que que nós faz? Eu acho que já tá batendo o soninho. Sou meio de meia, né? Então ela vai almoçar agora e aí eu troco a fraldinha dela. De repente dou um banho que ela já tirou uma sanequinha da tarde esperta, né? Então, vou botar aqui o pratinho dela. Bom, gente, então tá pronta aqui a comidinha da Manu, ó. Tem arrozinho. Acho que eu botei até arroz demais. Mas tem frango com abóbora, caldinha de feijão e chuchu. Vai ser o almocinho dela hoje. Parece ter pouca comida, mas é porque o prato é fundo e grande. Mas tem bastante comida aqui. Ela já vai pra cadeirinha dela pra papar agora, né, filha? Vamos papar, filha? Despede das meninas pra gente comer. Despede. Meu Deus, não pode ouvir a mãe. Bom, gente, por aqui com essa criança aqui reclamando, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Acabou sendo meio corrido, né? Porque eu acordei tarde. Mas deu pra vocês terem uma noção de como é a minha rotina, né? Quando eu acordo mais cedo, eu consigo fazer alguma coisa no rosto. Tipo, lavar o rosto, passar um creminho melhor, né? E fazer mais alguma coisa em casa, responder mais comentários. Enfim, fazer mais algum serviço. Mas como hoje não foi o caso, tudo bem. A gente releva. E daqui em diante eu não vou gravar mais porque agora eu vou editar esse vídeo. Já vou postar hoje, sim. No mesmo dia eu vou gravar e já vou editar e postar. Pra ficar bem tempo real mesmo. E é isso, gente. Vou dar papar pra essa criança. Depois eu vou comer também, porque eu ainda sou filha de Deus. E aí já é a rotina da tarde, né? Se vocês quiserem, depois eu filmo como que é a nossa rotininha da tarde. Eu acho que eu já filmei. Eu acho que eu já filmei recentemente. Então eu vou deixar aqui no card pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amores. Sei que eu tô com a cara toda amassada, cabelo bagunçado. Mas essa é a realidade, gente. Aqui eu mostro a realidade. Porque se fosse pra fazer teatro, eu não tava aqui, né? Então é isso. Um beijo. Tchau.